Já começa falando para a galera, quando a gente fala de planejamento e e-commerce próprio, qual que é a importância da rede social para o seu e-commerce próprio? Quando a gente planeja o nosso e-commerce, a gente tem que já pensar na rede social. A rede social é como se fosse a certidão de nascimento do teu negócio. Não tem como você fazer algum tipo de trabalho de e-commerce, qualquer nicho que você tente, sem ter uma rede social ativa. Porque diferente do marketplace, que já traz essa confiança de você estar em um ambiente que está sendo monitorado pela própria plataforma, ali não. E a gente vê que tem surgido muita fraude a esse respeito. Muitas pessoas botando loja fake. Então você tem que ter o cuidado de estar sempre na rede social e estar sempre colocando informações a respeito do seu negócio, postando coisas diárias do seu negócio, se mostrando o dia a dia da sua empresa. E ficar ligado também nas redes sociais para você ter mais tempo hábil de talvez reagir a algum tipo de irritabilidade do seu cliente. Podendo assim evitar um reclame aqui, uma reclamação lá no reclame aqui. Algum tipo de post que vai viralizar na internet, falando mal do seu e-commerce, do seu atendimento. Enfim, a rede social é de extrema importância. E se eu falar não quero, Marcão, digamos que eu não criei ainda. Porque eu acho que o maior desafio de quem vem do marketplace, que é a nossa galera, ele vai para o Instagram, ele vai para a mídia social, etc. Tem muito a ver do que postar, tem muito a ver do... Cara, não tenho tempo para nada. Então, cara, como é que eu poderia ir criando uma rotina para isso? O que é uma rotina ideal, como que eu posso fazer isso ser leve dentro do meu dia a dia sem ser algo que eu vou ter que virar influencer agora? Então eu tenho que ficar lá, vou almoçar, posto minha salada. Como é que eu posso criar uma rotina leve, mas começar essa transição para geração de conteúdo? Então, a gente recomenda que no mínimo o seu feed esteja bem estruturado. Um feed bem estruturado, óbvio que vai depender muito do seu nicho. Às vezes o que eu vou falar aqui não serve para o seu nicho, porque o seu nicho é de pessoas mais classe C e D. Então você talvez fazer um tipo de promoção diferente no seu nicho vai funcionar. Tudo que eu for falar aqui tem a ver com teste e validação. Então, testa e valida. Mas eu acredito que uma vitrine, um feed, como uma vitrine de loja cara, bem clean, bem limpo, bem estruturado, colocando as informações necessárias, os produtos que você tem e às vezes você não tem a necessidade de ficar tirando um milhão de fotos de produto. É óbvio que depois de um determinado tempo, as fotos que você está pegando do seu fabricante, até do Google, vai acabar a foto do produto que você está vendendo. Então você vai ter que tirar algum tipo de foto, investir em algum tipo de fotografia. Às vezes, coisas simples, não necessariamente ter que investir num fotógrafo, num estúdio para você fazer isso. Mas assim, a princípio é fotografia, conteúdo, e o conteúdo pode ser simples. Falando a respeito do seu produto, dando detalhes a respeito do seu produto, falando da forma de entrega, o tipo de parcelamento que você dá ali. E também, além de falar a respeito só de produto, você tem que mostrar algo interno, um processo interno. Às vezes, um processo de envio, um processo de embalagem do produto. Porque isso daí vai trazer confiança para o seu possível cliente. Entendeu? Não vai ser aquela coisa de tipo assim, poxa, ele só posta produto e só posta a imagem do fabricante. Que loja estranha. Não, mas se você transmitir que você é uma loja real, que você é um e-commerce real, isso vai trazer confiança do cliente ir lá no seu e-commerce e fazer a compra. A última dica é, cara, não enche o teu feed de promoção, entendeu? Se eu uso o Istros para fazer as promoções, porque às vezes a gente enche o nosso feed de promoção, aquelas fotos carregadas. Ah, eu tenho uma pessoa na minha equipe que saca de Photoshop, aí pega a imagem do produto, carrega no Photoshop e bota um monte de informação e fica aquele carnaval, aquela coisa azul, vermelha, verde. Tenta criar uma harmonia entre as cores da sua loja. Tenta também, quando for fazer algum tipo de promoção sazonal, exemplo, Black Friday, faz uma sequência de postagens, muda o fundo para o tema da Black Friday, faz uma sequência de postagens e aí você pode postar no seu feed, não tem problema, entendeu? Mas que seja algo programado, que não seja algo que pareça que, caramba, do nada você decidiu fazer aquela promoção ali e ela está perdida no meio do seu feed, entendeu? Então, que seja algo assim, tipo estratégico, programado e use bastante o seu history, o history você fica à vontade. Mostra processo, mostra processo se você está tirando foto, processo de criação de conteúdo, mexendo em coisas no site, enfim, tudo que você puder colocar no seu history, óbvio que também você não vai encher com 30 coisas que não tem nada a ver, né? 30 postagens que não tem nada a ver não vai dar aquele resultado que você espera. Mas essas três dicas eu acho que já é boa para você iniciar. Tchau, 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 tchau.